Eu acho que a gente anda nessas ruas e vai se inspirando, vai comprando, vai gastando e vai criando. Eu acho que é importante a gente ter essa feira duas vezes por ano, não é isso? E eu acho que é uma hora importante de você gastar o seu fim de semana criando. Então eu já cheguei, já fui ali na 6F, já comprei uma árvore de lata, depois eu já fui na escala. Aliás, vocês podem ver meu trabalho lá que eu fiz 12 mesas, no estande da escala. E aí é isso, na verdade eu sou arquiteto de formação, sou paulista, nasci aqui em São Paulo. E aí quando foi com os meus 19, 20, 20 e poucos anos, eu fui trabalhar no escritório de arquitetura. Tá bom o som? Tá tudo em ordem? E aí o meu patrão me mostrou um livro do Ronaldo Maia. Alguém já ouviu falar desse senhor? Ronaldo Maia. Só você? Então é bom anotar esse nome, que é um homem importante brasileiro, que mora em Nova York. E ele tem dois livros, eu acho. Eu tenho os dois dele. Não deve mais existir, tem que pesquisar, sei lá, mas Ronaldo Maia foi a minha primeira fonte de inspiração. Daí do Ronaldo Maia, eu trabalhei nesse escritório de arquitetura, meu primeiro trabalho foi uma decoração de casamento. Eu lembro que eu nem sabia falar direito no telefone. Eu ficava treinando. Dona Maria, Tereza, Manhãs Barreto, hoje a senhora tem reunião. Era muito engraçado. Daí depois, me formei na faculdade. E aí em 89 eu peguei um dinheirinho e fui morar na Inglaterra. Aí eu falei, aonde que eu posso aprender a fazer flor direito? Acho que em Londres, né? Aí eu fui pra Inglaterra, fiquei em Londres 89, 90, 91. E daí eu falei, não, agora é a hora de voltar pro Brasil, montar a minha empresa, ser gente. Eu lembro que eu comprei meu fax, comprei, tenho agora meu CNPJ, né? Coisa direitinho, aí posso comprar na feira. E assim foi. Isso foi, em 91 eu voltei pro Brasil. Formei em arquitetura, fui pra Inglaterra, me formei. E aí em 91 eu comecei, eu já tinha um pouco de cliente. Isso é uma coisa muito legal pra quem tá começando, né? Eu sempre falo, quem tá começando, ou em um bom cabeleireiro, ou em uma boa loja. E você fazer seu trabalho e mostrar ali o que você faz pra você criar. E você vai entrar na casa da madame, vai fazer o batizado, vai fazer o noivado, vai fazer o casamento, vai fazer o velório. Vai fazer tudo da família. E aí, em 91, 92, 96 eu fui, ganhei meu primeiro dinheirinho, aí eu fui passear na Holanda. E lá eu descobri um florista que eu adorei, que se chama Marcel von Ternink, com W, von Ternink. E o Daniel Ost, que é o belga. E aí foi minha segunda fonte de inspiração, que eu comecei a olhar e copiar. Eu copio mesmo, eu abro revista e copio. E eu vou vendo, e eu sou autodidata. Eu nunca fiz curso, eu nunca fiz nada. Foi sempre na revista, no livro, na coisa do outro, que eu vou olhando e vou, né? E graças a Deus, Deus me deu minha mão pra poder copiar e fazer direitinho. Aí, 96, 97, aí comecei a trabalhar. No ano 2000, eu comecei a fazer a festa completa, né? Em que daí, será que é assim? Que daí eu entrei no salão e ponho o galho, ponho a flor e faz o arranjo, ponho o bem casado, ponho o docinho, ponho a vela, ponho o vidro e assim vai. Aí, né? Aí tem vários clientes. Esse, por exemplo, era muito divertido. Ele casou num ringue de box. Ele queria um casamento diferente. E eu era muito contra a flor artificial. Não vou mentir pra vocês. Em 96, 97, eu odiava a flor artificial. Isso aqui é tudo artificial. Mas no meio disso tem um pouco de natural, né? Então, eu acho que essa coisa, eu era... Aí eu lembro que um dia deu um pepino numa festa minha e era amarilis. Amarilis é uma flor muito difícil de trabalhar. Aí eu lembro que eu liguei pra K&D, que tá ali a Carla. Ela nem tá escutando, ela tá passando ali. Falei, Carla, você me manda tudo que tem de amarilis artificial, porque a minha festa tá ficando uma porcaria. E aí eu lembro que aquilo misturei. Então, é uma boa dica essa coisa da mistura do natural e artificial. Lógico que a flor natural é maravilhosa, né? Você aqui tem orquídeas, você tem proteias, você tem cimbídeos, você tem tudo. Essa aqui foi uma das primeiras paredes que eu fiz de flor, né? Eu até então nunca imaginava que as pessoas iam querer fazer foto, né? Aqui na frente, né? E aí virou uma coisa que acho que a mais famosa de todas as que eu fiz foi do ano passado do casamento da Marina Rui Barbosa. Que aquilo virou um ícone, né? Todo mundo depois começou a fazer, até eu copio eu mesmo. Mas aí eu tenho clientes que às vezes são mais exóticos, né? Essa, por exemplo, eu peguei uma estrutura de isopor, fiz uma estrutura com aquele grampo de arame, eu fui fazendo tudo, colocando musguinho, e depois eu peguei a folha de asplênium e fui fazendo uns... umas mesgas, sabe? E assim vai. Agora também está na moda essa coisa, essa tilântia, né? Essa coisa da mistura. Aqui, por exemplo, outro exemplo. Eu não consigo fazer uma festa com tudo natural. Eu fico louco. Então isso no Buffet Fasano, por exemplo, eu montei tudo isso com flor artificial. Agora, a grande dica é você sempre misturar um pouquinho do natural. Põe um pouco do natural quando você está trabalhando com o artificial, porque senão fica muito artificial demais. E o que é legal do artificial, né? É que você consegue mexer e consegue trabalhar antes. Mas eu era muito contra. Hoje em dia eu sou o primeiro a usar e eu amo. Isso foi um jantar, porque na mesma hora que eu faço uma festa grande, eu adoro a festa pequena, em que eu tenho só um arranjo bonito. Aí aqui, por exemplo, eu tinha essa bacia chinesa da cliente e usei só a larajinha quincã, né? Essa é uma cliente chiquérrima. Ela fez até, ela pegou a louça dela, mandou desenvolver o desenho e assim vai. Essa é uma ótima dona de casa, essa senhora. E uma outra dica legal, né? É essa coisa de você usar a fruta. Quando toca o telefone e é um bom banqueiro, eu sempre falo, banqueiro não tem dinheiro, é melhor fazer tudo com fruta. Porque não gastam, né? É uma coisa, por isso que é dono do banco, né? Rico. Aqui foi um casamento muito legal. O noivo, ele queria muito lamê, muito dourado. E é uma dica boa, isso eu faço muito às vezes. Quando eu quero fazer o caminho da noiva, né? Eu adoro fazer o arranjo na cadeira. Nessa primeira feira desse ano, a Tiffany, aqui, ela me contratou para fazer uma palestra de decoração de cadeira. Foi muito legal. Foi ótimo. Aqui uma outra, em que eu misturo a coisa. Hoje em dia, essa coisa da suculenta com os verdes, com a flor. Isso daqui é dessa empresa que tem aqui de Murano, que eu adoro. Que é de Santa Catarina. Até falei para ele, olha, eu vou fazer uma palestra, o seu Murano vai estar na palestra. E adoro festa temática. Esse aqui era uma festa árabe. Um 15 anos árabe. Em que a gente monta as tendas e traz as coisas. Isso aqui tudo plotado, tá vendo? Hoje em dia, com o computador, você faz milagre. A menina era linda. E eu acho que vocês devem estar percebendo que o arranjo de flor, hoje, a cliente não vai querer mais fazer nada muito redondo. Eu acho que você vai ter que... Eu sempre brinco. Faz de conta que você tomou um litro de uísque e foi fazer o arranjo de flor. Para fazer ele desconstruído. Sabe? Uma coisa sem muita forma. Ontem eu atendi uma cliente e eu tenho um funcionário meu que está comigo há 22 anos. O Nailson. E aí o Nailson, ele é da bolinha. Falei, Nailson do céu, você vai ter que ter aula com a Mônica Rezende das Flores, minha amiga. Porque é uma loucura. Você tem que fazer arranjo louco. Faz de conta, solta. Não pode mais fazer nada, muito bolinha. E isso era um batizado. Um batizado armênio. O armênio, o judeu, o árabe, ele gosta bastante. Eu, por exemplo, eu teria feito só isso. Eu não teria feito isso e isso. Mas a cliente gosta disso e disso. Então quem manda é o cliente. Até uma moça me perguntou se algum dia eu recusei algum trabalho. E eu já recusei. A cliente chegou com uma porta toda de espelho, uma coisa que era impossível. Eu falei, isso vai ser caríssimo. E eu vou ficar de saco cheio. Eu não vou querer fazer esse negócio. Aí eu mandei ela para vai, vai. Você pode imaginar? A mulher ficou histérica. Mandei a mulher, a senhora vai na vai, vai, que é melhor fazer esse trabalho na vai, vai. Porque não é comigo não, isso aqui. Essa é uma cliente minimalista. É o oposto dessa. Essa gosta. Até o porta guardanapo era feito de açúcar, de flor de açúcar. Então eu peguei uma das flores, mandei para o Nelson, meu amigo, do King Cake, e ele fez o porta guardanapo todos feitos de açúcar. E essa é uma outra. Menos, menos é mais. Essa é a outra exagerada, maravilhosa. Hoje, eu não sei se eu faria esses quatro arranjos, esses três. Eu teria só a coisa do português, o doce e a mesa bem feita. Mas, gosto não se discute. E eu faço o que manda. Essa é uma casa que eu adoro trabalhar. E eu adoro... Eu não acho muito importante... Lógico que é bom você ter um bom vaso bacará, você ter um bom... Uma boa coisa. Mas nada como uma madeira, um bloco de floral, tela de galinheiro, musgos... E você já monta o teu arranjo. Só tem que tomar cuidado que, às vezes, a toalha é poderosa. Então você põe um bom plástico para não dar problema. Eu uso muito o plástico transparente, aqueles bem grossos, sabe? Que daí você recorta, às vezes você nem sente que tem o... Para não fazer sujeira também no pobre da toalha da mulher, né? Mas nada como um cacho de banana. Esse aqui, eu lembro que vieram três homens para carregar esse cacho de banana. Aqui era uma bodas de ouro. É. E essa senhora era muito fervorosa Santa Rita. Então a gente fez tudo de rosa vermelha. Com a Santa Rita lá. De novo a ideia da cadeira. Como eu faço isso? Eu pego o bloco de floral. Eu sou cliente da floral Atlanta, dali. Não sou cliente do outro, que eu não gosto. E aí eu ponho... E não me dão comissão, não me dão dinheiro. Aí eu ponho aqui o floral Atlanta, ponho a tela de galinheiro. E é perfeito. Acho uma dica ótima, assim, para... Custo-benefício, eu imagino. Aí as pessoas desciam, isso era no Buffet França. Desciam e aí a festa toda era branca. Aí essa foi uma festa muito divertida. Era uma festa meio disco club, assim. Então era tudo com flor e globos. E era meio anos 60, anos 70. Foi uma festa bem legal. Essa eu fiz em Punta do Leste. E aí era meio almoço. E aí eu... Punta do Leste é um lugar muito difícil de trabalhar. Porque não tem... Tem flor, mas não tem muita coisa. Mas tem uma cestaria linda. Aí eu trabalhei com as frutas e verduras. Não tinha mesa. Aí eu comprei esses vasos gigantes, que acho que você pode comprar ali na Vazarte. E fiz as mesas com vaso. Foi muito legal isso. Foi um pulo do gato que eu dei, porque eu falei, meu Deus, não tinha mesa em Punta do Leste. Aqui eu gosto muito dessa estrutura, dessa tela aramada, em que eu pego a moreia, né? E eu faço esse zigue-zague com a moreia. Isso eu aprendi com uma florista que eu conheci no Enflor. Isso há uns três ou quatro anos atrás. E ela me ensinou a fazer isso. E eu fiquei encantado com isso. Com essa técnica. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho um isopor de ponta cabeça, em que eu enfio, né? Aí eu cobri com um curcúligo e passei essa palha em cima do arranjo. E assim as minhas montagens de festa, né? Sofá, sofá. E eu crio muito na hora. Eu vou levando coisas. Por exemplo, esse sofazinho nem estava na programação. Tanto é que nem estava na programação isso. Aqui eu errei, que eu deveria ter feito mais dois aqui daqueles. Mas são coisas que eu invento um pouco na hora. Aí eu estava falando que eu faço desde a festa infantil até o velório. Só que o velório, eu não vou pôr nenhuma foto de velório. Mas de festa infantil, eu adoro. Isso aqui era tema dinossauro. Uma dica que eu dou é você, na 25 de março, tem aquela empresa só para isopor. E ela tem uma empresa dentro dela que ela faz essas flocagens todas. Não foi nem eu que criei. Ela que fez para mim. Eu adorei. E aí use a busa com o verde. Ficou linda a festa. Aí eu comprei essas camursas baratinhas na Magma. Aqui em São Paulo tem uma coisa aqui na Rangel Pestana. Bom, deve ter muita gente de fora de São Paulo. Quem é fora de São Paulo daqui? Vocês têm que ir na Magma. Alguém conhece a Magma? Quem conhece a Magma? Poucas. Olha, tem um lugar aqui na Rangel Pestana que vocês têm que ir. Vão ficar loucos com coisas de essas camursas. Isso aqui eu vou dizer quanto custa? R$ 6,00 o metro, talvez? Aqui uma festa de velha quatrocentona que gosta de orquídea. Tem muita orquídea. Cadeira Tiffany bem simples. Toalha branca. Quanto mais quatrocentona, menos gasta, menos quer. Não gosta de nada. Aqui uma casa de velha quatrocentona. Está vendo? Toalha caríssima, prata, o arranjo deslumbrante, tudo lindo, maravilhoso. Aqui foi um casamento muito legal, porque a menina era católica e o menino era judeu. E era isso? É. Ela era católica e ele é judeu. Aí eu fiz esse teto de gloriosas e rosas com tudo vermelho. Aqui eu já não usei flor artificial. Usei... Aqui basicamente era tudo verdadeiro mesmo. Aí eu comprei na 25 de março um setinho vagabundo de um real metro vermelho. E eu mandei a minha fornecedora de bambu fazer umas esteiras de bambu e laqueei de preto. E aí eu só vasos tudo prata com muita bola de rosa e gloriosa. Isso é uma boa flor gloriosa. Eu acho bom trabalhar com gloriosa no Nordeste, porque é muito quente. Eu acho que o Nordeste tem que trabalhar com flor tropical. Essa coisa de menina no Nordeste casar com tulipa não combina. Tulipa combina para cá. Para sul. Tem que explicar isso. Eu sempre falei. É que nem... Sei lá. Aqui combina tudo porque a gente tem todos os... Como se fala? Os climas. Mas... Aqui foi uma festa para um barão. Ele era muito chique. E aí tinha que fazer as cores do barão que combinasse com as torres. O barão tinha uma cor azul. Azul também é um pepino, flor azul. Mas aqui até que deu certo. Essa época do final do ano sempre tem. O agapantus, um pouco do delfínio. Essa época do ano é mais linda. As hortências e os delfínios. Aqui eu fiz com o Felipe Crescente. Era bonito. Aqui também a mesa. Eu comprei esse tecido que é ótimo. Que é um tafetá de 2,80 de largura. Então você grampeia na mesa. E ficou bonito isso. Aqui na estação Júlio Prestes. Um casamento vermelho que ela queria como se fosse um cabaré. Então era tudo cabaré. Tinha o lustre com franja, rosas vermelhas, sofá vermelho. Tudo bem cabaré. E nessa festa existia o DJ, a banda. E do lado tinha assim dois queijos com mulheres em pool dance, dançando. De novo o arranjo com a estrutura. Que é uma coisa muito legal. Isso para você fazer um hall de entrada. Fazer um caminho de noiva muito lindo assim. Você fazer um caminho de noiva todo com esse rendado. As vandas. Isso foi uma bodas de prata, eu acho. E aí eu fiz uma coisa legal. Eu acarpetei tudo de grama artificial branca. Todas as estruturas brancas. Com essas velinhas e as orquídeas. E daí eu fiz um... Eu peguei fotos da Adriana Verejão. Que é uma artista plástica famosa. E a gente passou na casa que era uma casa branca. Então a casa virou um telão. Ficou muito legal essa festa. Essa imagem eu selecionei para mostrar que também... Não precisa muita flor. Põe só folha de magnólia. Não tem magnólia? Só folha de samambaia. Não tem samambaia? Só folha de costela de adão. Precisa muita coisa. Um bom vaso de prata com um pouco de orquídea. Um bom tapete. Isso era uma passagem de uma festa que eu aluguei meia dúzia de coisas. E funcionou. Mesa de doce. Tem aquela exagerada, que nem eu mostrei. Cheia de flor. Cheia de coisa. Mas essa daqui eu fiz com a minha amiga Mazot. Chique. É uma cozinheira aqui em São Paulo muito chique. Ela chama Mazot França Pinto. Mulher rica gosta da Mazot. Tudo é Mazot. Entendeu? Ah, Mazot, Mazot, Mazot. Aí eu liguei. Mazot não tem horário. Mazot não tem horário. É uma loucura. E era só uma mesa. Isso eu aprendi com Mazot. Você faz o tabuleiro e faz as riscas de doce. Então, risca de doce de ovo. Risca de doce de chocolate. Simples. Porque não gosta de muita coisa. Essa já gosta de coisa. Era bem colorido. Mas foi muito divertida essa festa. O hall de entrada era só de gloriosa. Isso é umas ânforas de ferro que eu tenho. Aí eu ponho floral dentro. E aí a gente espeta, espeta, espeta. E a tinta eu mando fazer num lugar chamado Paulute. Ele desenvolveu, ele pega a tinta. Aprendi com o seu Carlos. Existe um florista aqui em São Paulo muito antigo. Chama-se o Carlos Flores. E aí eu falei, seu Carlos, o senhor me dá o número da tinta? Ele falou, lógico, Vicky. É um Fusca 1970. E aí dá certinho o Fusca. Mas aí vocês pisarem um dia, é na Paulute. Que eu mando fazer a minha tinta. Que fica o verdinho perfeito. E aqui só gloriosas, luzes de bacará. E essa festa era engraçada. Você entrava no vermelho. Aí depois você tinha um hall amarelo. E aí você entrava naquele salão todo colorido. Eu acho que você pode ter, pode criar, sabe? Não precisa ficar todo vermelho, todo amarelo, sabe? Agora se a mulher é chata, faz tudo amarelo. Olha como é lindo. Era uma explosão. Aqui de novo. Acho que 80% dessa flor todinha artificial. Embaixo a natural. Mas em cima, tudo isso aqui, absolutamente falso. Aqui foi uma festa muito linda que a gente fez no ano passado. Era tudo, era uma menina que tem aquele sapatinho Tory Bird. Não, sapatinho Blue Bird. Que é bonitinho assim. E aí ela é bem fashionista. Ela falou, eu quero meu casamento todo preto com girassol. E olha, eu fiquei encantado com girassol. Agora eu adoraria que minhas noivas todas quisessem girassol. Porque é uma flor boa, bonita e barata. E dura. Aqui na escada do Tangará, a gente fez uma estrutura de tela de galinheiro. Nessa estrutura a gente colocou a folhagem. Um pouco desse girassol eu nem coloquei em floral. Eu pus já direto assim, mas um pouquinho tinha uns blocos de floral que a gente fez a estrutura. Outra festa infantil, esse era o tema Bambi. A minha amiga Isabela fez o bolo, que é impressionante, o bolo de Bambi. Aí a gente fez essa estrutura. Foi a primeira vez que eu comecei a usar esses galhos da caldona. Esses galhos maravilhosos de cipó que você mistura. Isso é uma outra coisa que está na moda. Esses galhos. A gente fez muita coisa com galhos hoje em dia. E essas bolas, que agora tem uma explosão de bola. Dessas bubbles. Aqui pela feira tem um monte dessas bolas todas. Esse foi um casamento bonito também, que a gente fez no ano passado. Uma noiva absolutamente fashionista. Junto com um homem que também trabalha com moda. E aí ela foi naquela Japan House. Quem não é daqui de São Paulo, se tiver a oportunidade de conhecer ali na Avenida Paulista, a casa do Japão, a Japan House. É muito interessante. E ela me trouxe uma imagem que era uma coisa de bambu. Mas não tinha galho descabelado. Aí eu criei em cima do negócio que a mulher me mandou. Eu fiz uma estrutura de ferro. Nessa estrutura de ferro eu coloquei toda essa galharada e deu isso. E dá certinho, viu? Outra dica que eu dou. Às vezes eu lembro uma vez que eu fiz o lançamento do livro de uma senhora. e ela era de culinária. E era no pão de açúcar. E aí ela falou, Vicky, você tem que selecionar as frutas. Porque eu falei para ela, vamos fazer um backdrop para você assinar o livro com todas as frutas. Ela falou, mas você tem que combinar. Ela falou, eu não vou combinar nada. Eu lembro que eu pus abacaxi, melancia, pimenta, pimentão, tudo. E tudo deu certo. E uma dica, não tenha medo. Faça. Não deu certo? Mas tem que fazer. Não tem que ter medo. Tem que fazer. Sem medo. Pelo amor de Deus. Detesto medo. Se eu mando a mulher, vai, vai. Fazer as coisas dela. Esse foi um casamento lindo que eu fiz com uma amiga minha. Chama Simone Pacífico. A minha cliente Chiquérrima chegou de Paris. Tinha ido na loja do Valentino. Fotografou. Isso acontece muito. Eu peço muito para a minha cliente trazer referência. Me traz inspiração. Tem gente que não gosta. Eu adoro. Eu quero que me traga inspiração. Eu quero que me traga coisas para eu ficar criativo. Então ela foi na loja do Valentino, fotografou a loja, trouxe a porta. Eu fiz a porta de MDF, aquela madeira vagabunda. E aí fiz tudo de MDF. MDF. Aí esses lustres. Ela é uma senhora que tem, graças a Deus, tem bastante dinheiro e mandou fazer isso tudo em Buenos Aires, num lugar bendito lá, sei lá onde mandou fazer. E aí aqui eu aluguei as vandas. As vandas foram basicamente alugadas. E aí a gente com um tubinho de ensaio pôs vanda. E um pouco de vanda falsa e um pouco de vanda verdadeira. Muitas vezes, eu faço as vezes a festa sozinha. Que nem aquela vermelha. Essa eu tive a ajuda do seu Carlos Flores. O que é certo é certo. Eu não gosto de ficar falando que eu fiz tudo na minha vida sozinho. Porque eu não faço mais nada sozinho. A gente não consegue. Mas a gente tem que ter parceria. E ficou uma festa muito linda. Porque daí essa porta abria, pá! E aí dava numa outra mesa de doce. Aí descia uma escadaria. E tinha um salão de festa para dançar. Não sei se eu tenho essa imagem. Não. Aí essa é uma outra. Que eu fiz bem legal. Mas isso dá um trabalho do cão. Pintar essa coisa de fluorescente. Meu menino coitado. Ele passou não sei o que. Depois passou não sei o que. Era uma festa rock. E aí eu fiz tudo. Aí eu pedi para ele selecionar. Todas as capas de disco. E coisas que ele gostava da época dele. Aí fui para as 25 de março e Rangel Pestana. Peguei zebra, vaca. Ficou uma festa muito legal. Eu acho que tem a próxima imagem. Que eu pus o globo com lâmpada negra. Eu acho que o meu fornecedor de lâmpada negra. Nunca usou tanta lâmpada negra para dar essa coisa fluorescente. Olha eu ali. E aí no fundo era esse painel. E esse imobiliário todo em branco e preto. Foi uma festa muito, muito, muito legal. Aqui é um outro casamento. Que você entrava num pé direito baixo. De novo. Essa coisa da folha. Hoje, por exemplo, aqui na feira eu vi folhas maravilhosas, artificiais. Que dá até vontade de usar. Que é bom. Que você pode usar e reutilizar. Aí essas flores todas. E aqui eu pintei o galho de jabuticabeira de laranja. E aí era laranja com cor de rosa e verde. Foi muito bonita essa festa. Aqui foi o casamento da Marina Rui Barbosa. Que daí a mãe do noivo desenvolveu o prato. Ela tinha essa coleção de prato chinês. Aí ela mandou fazer. E a gente fez os arranjinhos bolinhas. Todos bonitinhos assim. Com aquele vidrinho mais vagabundo do mundo. Sabe? Normal. E o resultado ficou perfeito. Um batizado de menino. Aqui eu fiz umas caixas com tecido. A toalha era uma caixa mesmo com toalha. O que mais que eu posso falar disso? Alguma dúvida? Ah, eu usei hortência. Aí eu usei a suculenta. Folha de ruscos. Eu acho que o ruscos é uma folha que vocês devem usar e abusar. Porque é uma folha que dura até sem água. Eu adoro o ruscos. E ali tinha um pouco de ficus lirata, eu acho. Né? Isso aqui é? Eu acho que não. Não sei o que é aquela folha. Não sei se é ficus lirata. Ah, isso foi um batizado muito legal. Era batizado e casamento. Era bem pequenininho. Isso tudo eu construí. Não existia na casa da pessoa. Eu lembro que eu fui pro Lúcio Zé Mamura, comprei três ventiladores. Tudo feito de bambu. Aí a piscina da casa dela estava aqui, tá vendo? Aí construí isso. E esse dia teve o batizado da criança, né? Eu coloquei o negócio do batizado. E o casamento. Uma história engraçada essa festa. Aí esse imobiliário todo do Armentano. E era meio havaiano, porque o casal se conheceu no Havaí. Então, na porta eu usei bambu com essas flores. E você chegava lá em cima, tinha uma moça dando colar de flor para todos os convidados. Foi bonito esse casamento. Era na hora do almoço. Isso eu adoro, né? A flor tropical. As alpinhas, as renanteras, as denfares, as helicônias, as bananeiras. Eu acho que isso combina de norte a sul, né? Aqui eu tenho uma cliente que é muito engraçada. Ela põe num vidro, acho que, três caixas de orquídea. Essa senhora adora orquídea. Às vezes eu fico mais, até dá certo, mas não dura muito. Você tem que tirar ela. E aí, às vezes, eu pego o floral, né? Eu pego esse vidro, ponho um bloco de floral dentro, mais baixinho. E ali a gente pega a orquídea, tira ela do vasinho e arama e pá! E aí vai fazendo essa coisa, assim. Mas não acho muito... Ela funciona para uma festa, né? Aqui, no caso, era um batizado. Uma casa exagerada, né? Uma casa com personalidade. Mas eu gosto. Isso, para o grupo Gereissati, né? Esse jardim eu fiz faz um bom tempo, no Shopping Gotemi. E ali eu fiz essas treliças e usei os vasos e fiz a madeira. Foi um trabalho bem legal. Eu fico três noites trabalhando no Shopping Center, que nem louco. Aqui na casa de um decorador muito chique, que se chama Sigue Bergamin, né? Aí é uma sala de jantar dele, que daí a gente põe só folha... Ele adora folha de magnólia. E essa coisa, assim, um cacho de coco, um melindre... Pouca coisa. Não gosta de muita coisa. Isso eu fiz com ele também, para uma loja de decoração. E foi muito legal, porque a gente fez essa estrutura de ferro, que vinha do teto. Na estrutura a gente colocou as samambaias. Depois eu fiz as flores tropicais e essa toalha de era. Nesse caso, a era era verdadeira, com cola quente. E eu acho que, por uma toalha dessa, eu devo ter gasto umas 10 mil folhas de era. Eu acho. Porque se uma mesa grande, de 1,60, eu gasto umas 4 mil folhas, essa era uma mesa bem grande. Eu imagino que a gente tenha gasto mais de 10 mil folhas de era. É uma era que vem de Campos do Jordão. E aí a gente cola com cola quente. Eu sempre pego uma toalha verde e vai colocando assim. Pobre Sueli. Minha funcionária fica horas colando isso. Cola o dedo, tudo. Aqui o tema era... O Abapuru Anitta Malfatti? É, né? Tarsila da Amaral. Desculpa. E aí era Tarsila da Amaral. Era o lançamento do livro da Tarsila. Aí eu me inspirei com essas bananas, as folhas, os ripsales. Isso é no hall de entrada de um clube. E aí eu pus essa imagem para mostrar que não precisa ser tudo milionário. Nada como dois girassóis, uma cestinha, um tostão e uma suculenta. Precisa mais do que isso. Acho que também isso é pouco e bonito. Aí acho que essa é uma flor da moda, a dália. Eu acho que a dália está na moda. É uma flor que as pessoas estão adorando. E ela dá uma coisa mole no arranjo. E aí eu falei, vou pôr essa imagem para falar da dália e da coisa que hoje em dia você pode pegar, uma imagem que você gosta e você pode criar a tua estampa. Eu amo esse decorador inglês que se chama David Hicks. Ele foi muito famoso nos anos 70. E aí eu peguei no livro dele a imagem de um tapete e aí já fiz parede e dálias e etc. Essa é uma outra festa também que eu também selecionei, que era quando o menino judeu é bar mitzvah. E a menina é bat mitzvah. Eu não consigo falar, é bat mitzvah. E aí eu dei uma ideia para a dona. Eu falei, porque eu tenho muita dó às vezes quando acaba uma festa, eu jogar aquilo fora. Hoje em dia ainda bem que tem aqui em São Paulo uma moça que se chama Helena Lunardelli, que tem um projeto muito legal que se chama Flor Gentil. Então você termina o seu trabalho e aí ela retira ou no clube ou no seu escritório e leva para os velhinhos com buquês. E nesse caso eu falei para a dona, por que a gente não faz umas caixinhas e as pessoas depois podem levar todas as flores para casa? E aí foi muito legal, porque daí os convidados levaram a festa inteira embora. Eu nem tive preocupação de retirar. Só a empresa de imóvel teve que retirar as coisas. Outra coisa também que eu adoro, pegar vaso esdrúxulo e fazer abajur. Aqui tem uma empresa, aqui nesse corredor, que tem os vasos desse tamanho, para vocês derem uma olhada. E aí você fazer cúpulas e abajures, transformar esses vasos gigantes em abajur. Isso é uma boa dica para você fazer uma festa. Isso era a minha primeira poltrona, quando eu não tinha nem dinheiro para comer direito. Eu comprei num brechó, era de veludo, depois eu mandei fazê-la pelo de vaca vermelho. Hoje, coitada, está meio desbotada. Esse foi uma festa na praia e eu pintei todos os abacaxis de turquesa. Pintei as ânforas de turquesa, então eu misturei um pouco de tinta com natural. E era legal porque tinha mesas laranjas, que eu pintei abacaxi de, desculpa, coco seco laranja e usei estrelitsa. Aí fiz coco branco com orquídea, coco rosa com orquídea rosa. E assim eu fui fazendo as minhas composições nesse casamento. Foi muito bonito, mas ele era mais bonito de dia do que de noite. De noite eu achei que faltou um pouco de luz nele. Essa é uma boa dica para dia, sabe? Para praia, fazer uma festa engraçada, fazer um aniversário. Está vendo? Essa mistura de você pôr um pouco de cor nas coisas. Acho legal, né? Outra coisa que eu fiz, isso aqui eu fiz para uma das donas da Boutique de Três. Foi o casamento da Eda. E aí eu fiz com o Marcelo Baquim, isso. E aí eu falei, ah, Marcelo, não vamos fazer arranjo para buffet, não aguento mais arranjo em buffet. Por que não faz uns abajures para o buffet? Aí eu peguei a minha ânfora, mandei meu cupuleiro fazer uma estrutura, e na boca da ânfora eu fiz a flor, e aí tinha a cúpula. Então é uma coisa legal assim para você. E aí fora que ilumina o prato, o talher, o guardanapo, tudo da festa. Foi um casamento bonito esse. Esse foi um casamento, não, isso foi uma festa infantil loucura. Eram os Beatles visitando a rainha da Inglaterra. E aí é os temas, né? São todos decoradores, as pessoas sonham, querem loucura. Aí eu fiz os... Aí eu tinha feito, uns anos atrás, uma festa... Agora teve essa semana no Rio de Janeiro o Prêmio de Música Brasileira. E aí eu tinha feito uns violões. Aí eu falei, vamos pegar os violões do Rio de Janeiro, manda fazer uma coroa. Aí traz os Beatles. Ela tinha uma empregada divina que ia para 25 de março, vestir boneco. Isso é tudo Barbie falsa da 25 de março, máximo. E aí a gente fez isso daqui, tudo com aquelas rosinhas vagabundas da 25 de março. Pequenininha assim. Mas ficou ótimo. E aí tinha a discoteca das crianças, né? Da Inglaterra. Com o show dos Beatles, cover. Era muito divertida essa festa, foi muito legal. Ótima. Aqui foi um casamento muito chique. Tudo construído, não existia nada disso. Construído, construído, tudo, 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 parede. Loucura. Acho que aqui eu me inspirei... Um dia, se alguém conhece a Holanda, ou puder ir para a Holanda e conhecer um parque chamado Kuchenhof. Kuchenhof, né, Ana Paula? E aí, ali eu me inspirei em Kuchenhof. Um dia que vocês puderem ir nesse parque, é impressionante que você tem campos amarelos, campos vermelhos, campos... É uma coisa. Aí eu fiz Kuchenhof, no casamento dessa moça. O caminho da noiva. Nunca gastei, nunca comprei de tanto lírio na minha vida. Porque vinha desde lá, tudo. Aí aqui foi uma festa vermelha. Aqui eu usei muito Calanchoi e Calandívia falsa vermelho. Toda essa parte aérea era artificial. Aqui usei Gloriosa verdadeira e a parte de térreo, tudo verdadeiro, né? Foi um casamento bonito também, esse vermelho. E o presente do casamento era muito legal, porque eu fiz uns buquezinhos de rosa vermelha, fiz uma estrutura de ferro na parede e as pessoas levavam as rosas, assim, os buquezinhos. Aqui foram 15 anos que você entrava no jockey, tudo preto. Aí você tinha a sala branca, que era a dos adultos, e a sala preta das crianças. Que a mãe falou, olha, faz tudo preto, que eles se beijam à noite, ficam se beijando as crianças, é ótimo. Aí ficou tudo preto, não sei, não tenho acho que o lado preto, mas ficou muito legal. E foi a primeira vez que eu pintei coisas... Eu lembro que meu funcionário parecia um Papai Noel, todo branco, coitado, de tinta automotiva. E era o caminho preto que dava nesse cubo de espelho com os docinhos. Aqui é uma casa de uma senhora muito chique, que eu adoro ela. Ela é ótima. O marido, infelizmente, faleceu. Eles eram donos da DPZ. E é uma cliente que eu falo que é uma das mais chiques que eu tenho. Porque os convidados estão chegando, está tudo pronto. O problema dela é a colocação dos pratos, milimetricamente, tudo assim, papapapá, o arranjo, o vaso, tudo perfeito. E ela está descabelada e não está arrumada. E eu falo, dona Monique, pelo amor de Deus, a senhora tem que se arrumar. Não tenho nem vontade. Adoro um cliente assim. Eu tenho cliente que fala que detesta quando os convidados chegam. Porque a casa destrói. Esse foi um belíssimo casamento que eu fiz na praia. As cadeiras a gente alugou do Rio de Janeiro. As toalhas... Tem alguém aqui de Belo Horizonte? Só você? Todas de dona Lígia Matos? Né? Você trabalha com dona Lígia? Ó, não vou falar o nome da cliente. E aí... A gente fez essas toalhas todas bordadas à mão. Que isso deve demorar quanto tempo? Muito tempo. Oito meses, né? E eu não sei se tem a sala de jantar aqui. Não. Volta. E aí na sala de jantar tinha uma outra toalha linda da dona Lígia. Acho que eu nunca comprei tanta sapatinha. Essa flor aqui. Era tipo mesas imensas, cheias de sapatinha. Mas muito lindo. Agora, isso pode ser São Paulo, isso pode ser Recife, isso pode ser Paraty, isso pode ser Curitiba. Aí eu fiz uma parte de igrejas e catedrais. Na verdade eu detesto trabalhar em igreja e catedral. Porque eu estou sempre louco na casa da madame e eu não tenho esse tempo. Mas às vezes eu faço. Mas não é uma coisa que eu fique louco, não. Aqui foi uma catedral, né? A catedral da cidade, isso fui eu que fiz. Mas eu tenho uma dó, porque entra na madrugada, daí a minha mãe tem que ficar dando chicotada nas pessoas, porque as pessoas querem mexer nas coisas. É uma loucura. Aqui é a igreja São José. Isso ficou muito bonito, porque eu usei a toalha da família. Aí usei esse tecido vagabundo, que é tipo gorgurinho vagabundo. E aí eu falei para a noiva, vamos fazer o caminho vermelho, nada no caminho da noiva, só umas cordas bonitas de seda. E vamos fazer o altar, como se fosse Corpus Christi, assim, bem cheio de flor. E foi a primeira vez que eu pus Samambaia. Isso aqui tem uns oito ou nove anos ou mais, tá? Olha o resultado, né? Era a igreja São José, só com Samambaia, o piso bem feito, agora tem que ter madeira, tem que grampear. Aqui eu tenho o seu Carlos Alarmoni, eu não vivo sem o seu Carlos Alarmoni para fazer meus tapetes. E aí cordas e tudo, ficou muito bonito esse casamento. E a festa era linda, porque você chegava na festa, eu fiz com o Felipe Crescente. A gente fez todo o carpete da festa preto, todos os móveis pretos, e aí os arranjos eram só em coisas de prata, com flores brancas. Mas ficou um espetáculo. Aqui um clássico. Eu nem vou falar de que é esse casamento. E aí eu fiz as guirlandas de laranjinha quincã, usei meu Espírito Santo, mas aqui já não teve o seu Carlos Alarmoni, tá vendo? Que já tinha um tapete não tão perfeito.